É pessoal, hoje eu vou fazer uma abertura diferente, vou fazer andando na trilha, vou baixar um pouquinho a cabeça, que ó, é pedra, então tem que olhar onde eu tô pisando, olha, é porque tá invertido que tá na câmera frontal, trilha da pedra do cão sentado. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa trilha. O que que acontece? O parque do Municipal do Cão Sentado, ele é bem grande, né? Então, pra não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir ele por caverna. Botei o lado esquerdo, gravei Toca da Onça e agora a gente vai partir pra outras trilhas, tá? Tem a trilha principal, que é a trilha do Mirante, tem a Pia Sagrada, tem a Catedral e a Pia do Navio. E a gente vai mostrar essas trilhas pra vocês, uma por uma, e vamos subindo aí. Pessoal, pessoal, deixa eu falar pros novos inscritos, deixa eu falar pros novos inscritos, pessoal, você que chegou agora, seja bem-vindo, dá aquela pesquisada no canal, tem muita trilha boa que a gente postou e muito material. Se eu não me engano, são 140 vídeos ou 150 vídeos que já tem no canal, o canal tem 4 meses, e a gente vai postar muita coisa. Vai lá, pesquisa! Pode ver vídeo à vontade, tem muito vídeo. E isso aí, pessoal. E deixa aquele like. Fazer um pouquinho de costas aqui pra vocês verem como é que é a subida. Pessoal, vou fazer um pedido pra vocês, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, interajam o máximo possível. Vai ajudar a gente. E esse é uma forma de agradecimento com a pessoa que vem pra fazer esse conteúdo. Você vai estar ajudando a gente em muita coisa, não tem noção. Não tem dinheiro que pague, porque a gente se sente animado a fazer outros vídeos, tá? E hoje a gente vai botar o conteúdo, vão dividir em várias partes, porque o parque é muito grande e é muito bonito. Então, quer dizer, a gente quer aprender vocês em cada assunto, tá? Em cada caverna. Tem vídeo que vai ter 3, 4 cavernas. Mas tem vídeo que vai ter uma caverna só. Como é ali o caso da Toca da Onça. E é isso aí, pessoal. Pode indicar pra amigo, grupo de família. Pode copiar o link e salvar lá na linha do tempo do Facebook. Pode fazer o que você quiser. Você aqui é bem-vindo, você também é um do dono do canal. E forte abraço a todos. E vai começar o vídeo aí, mané. Quer dizer, já começou, né? Tô falando, vai começar, mas já começou. E eu vou mostrar pra vocês esse parque lindo, pessoal. Vou verter a câmera aqui, pra vocês verem um pouquinho da trilha. É isso aí, ó. Agora, verter a câmera aqui. Vocês vão ver um pedacinho da trilha. Eu não vou fazer toda a trilha, porque senão vai ficar muito longa. Então, a gente vai fazer um pedacinho só. Olha como é que ela é bonita. A Ingrid aí. Fala aí, Ingrid. Fala aí, galera. Beleza? Pessoal, essa aí é a Ingrid do canal Louco por Aventura. O canal dela também tá começando agora também. E vamos que vamos. A trilha é bem, bem legal de fazer. Dá pra fazer com a família. Pode trazer filhos. O pai, o avô. Vem pra cá. Claro que cada um tem o seu tempo, né? Vai devagarzinho, aproveitando a trilha. Todo o cuidado possível com as pedras. Pra não torcer o pé. E aproveitar o máximo possível. Essa subida aqui é a subida mais forte. Ó. Mas olha o visual. E agora a gente vai pegar uma subida e uma escadinha. Pra chegar até esse mirante aqui, ó. E agora a gente vai pegar uma subida. Tá com a flecha ligada. Vem. Tá com a flecha ligada. Essa parte aqui é muito bonita. Vá. Vem comigo. Uma salida, uma abriga ali na frente. Essa é pra vocês. Ó. Que show. Toca pra cima. Olha essa subida aqui. Como é que é punk. Ó. 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 Degrau por degrau. Bem na tranquilidade. Pra manter um pouquinho da segurança. Vou mostrar pra vocês uma coisa que é de extrema importância. É isso aqui, ó. Leve seu lixo de volta. Não só nessa trilha, mas em qualquer outra trilha. É de extrema importância. É de extrema importância a recomendação. Toca pra cima. Aí, vários abrigos, tá? Ó. Aqui tem um aqui, ó. Mas esse aqui... Não sei se compensa descer aqui. Descer aqui. É bem grande, pessoal. Ó. Bem grande ligar a luz aqui. Ó. Olha a aranha, ó. Tem que ter um muito cuidado com esses bichos. Mas não tem acidente, pessoal. Não sei se essa daqui é a aranha marrom. Aquela aqui... Quando... Quando pica... Necruosa. Rápido. Vamos descer. Parte baixa aqui. Vou entrar pra um lado e sair pelo outro. Ó. Tem duas saídas aqui, né? Acho que a gente tem que sair por aqui. Pra mostrar os dois lados. Vou dar um susto na minha esposa, que ela nem sabe que eu tô aqui. Agora, vamos passar pelo túnel. Túnel natural. O que que eu falo pra vocês? A característica do local aqui é muito quente, pessoal. Porque choveu esses dias aí. Ontem até mesmo choveu. Então fica um vapor aqui. Ó. Muito, mas muito quente. Olha como é que essa parte é bonita. Ó. Vou mostrar pra vocês o lado de lá. Depois eu volto aqui e faço o registro dessa parte aqui. Essa parte de trás aqui é muito bonita. Ela é pouco explorada também. A galera não veio pra cá, né? Olha como é que eu conheço. Não, não. Olha como é que eu conheço. cai faz parte cai aqui olha pessoal porque que vale a pena fazer o registro e os lugares difíceis assim são os mais bonitos é muito grande essa parte aqui ela não tem como os frequentadores fazer essa parte aqui tá é mais complicadinha vou mostrar em cima depois aqui olha só que doideira essas são as cavernas que não são exploradas só a gente exploradas isso pra mim são as barbunetas geralmente a galera não trilha nela trilha mais selvagem né mas é muito bonita tá ai que show olha eu vou levar vocês pra conhecer o cão sentado e aí e aí é isso aí pessoal apresentei mais um vídeo pra vocês aqui do cão sentado eu tô dividindo em várias partes para não ficar muito grande forte abraço aí e a gente vai postar mais novos vídeos daqui do parque agora vou postar para vocês da área que não é explorada é uma área que a galera não vem a galera mais difícil de chegar é isso aí galera forte abraço a todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí